Deus existe? Como que os modernos responderam esta pergunta? Se nós tomarmos o paradigma do moderno por excelência, alguém que abre a modernidade, a dita modernidade que está relacionada a nós, Kant, por exemplo, a maneira como Kant trabalha com a noção de Deus é muito interessante, gente, porque ela, de certo modo, está encrustada na nossa perspectiva, mesmo na perspectiva contemporânea. O que o Kant faz? O Kant diz a seguinte coisa, Deus não é possível ser conhecido, por quê? Porque o conhecimento é alguma coisa que depende da minha razão e do material, o objeto externo que passa pela minha sensibilidade, pelos meus sentidos. Então, eu produzo juízos que são juízos do conhecimento, quando eu aplico categorias racionais sobre elementos que passam pela minha sensibilidade e procuro, então, formular juízos que dependem da minha sensibilidade e não nada mais conheço senão isto. Deus não depende dos meus sentidos pela própria sua definição, então eu não o conheço, mas isso significa que ele está eliminado da minha vida? Ora, eu não tenho só a razão para conhecer, a razão me faz querer conhecer, querer proferir juízos que buscam a verdade, mas o meu comportamento não é só desejo, ele também tem muito de racional, ele tem muito de vontade, vontade que segue a razão. Então, aí há um outro tipo de razão, é a razão prática, a razão que cuida do meu comportamento, ou seja, a razão ético-moral. Então, quando eu quero ser racional no âmbito da minha vontade, no âmbito de exercer a minha vontade, no âmbito do meu comportamento, eu penso o quê? Como é que eu ajo no âmbito da minha razão prática, da minha moralidade? Eu não faço a mesma coisa que eu faço quando eu ajo em favor do meu conhecimento. Eu normalmente, eu pergunto assim, o que eu vou fazer? Posso fazer ou não posso fazer? Seria justo isso que eu vou fazer ou que estou fazendo se todos fizerem? Então, quando eu pergunto isso, eu estou intuindo aí, eu estou me aproximando aí de uma fórmula que é o imperativo categórico que o Kant diz que um ser racional, um ser puramente racional deve seguir. Ele deve fazer das suas máximas alguma coisa que possa virar uma lei universal para todos. Um ser puramente racional que não tivesse desejos nenhum ligados ao mundo da natureza, agiria assim. No entanto, o homem é um ser racional que pode agir assim, mas que tem muito da sua vontade ligado a desejos da natureza. Então, ele fica mesclado entre a natureza e esta razão pura que segue o imperativo categórico, ou que seguiria o imperativo categórico. Então, o que faz com que eu acredite que possa haver uma conciliação entre a minha razão puramente racional, que segue o imperativo categórico, e eu como ser no mundo, que não sou um ser puramente racional estando no mundo. Sou um ser da natureza também, com desejos que muitas vezes contrariam a minha razão. Então, o que faz com que eu possa pensar que há uma conciliação? Aí eu tenho que lançar a mão da ideia de Deus, como alguma coisa que eu tenho que acreditar. Porque eu tenho que acreditar que quem fez o todo, a natureza e a razão, harmonizou ambos para que possa haver, no limite, uma harmonia entre a minha ação racional e os meus desejos empíricos. Então, um ser capaz de fazer essa harmonia, ou seja, a articulação entre inteligência que conhece e vontade que age, de um ponto de vista puramente moral sem nenhum interesse, fazer uma máxima onde eu ajo sem nenhum interesse apenas para preservar a própria lógica da máxima, um ser assim que põe esta racionalidade no interior da natureza criou ambos, como alguma coisa espetacular, como a união entre inteligência e vontade. Ora, isto é praticamente a definição de Deus. Então, eu não conheço Deus pela razão teórica e pela razão prática, eu não conheço, porque a razão prática só faz eu agir, mas ela pressupõe que eu devo acreditar nesta força que criou a possibilidade de harmonia entre razão e natureza. E aí, então, eu tenho um objeto da fé. Deus se transforma, então, em um objeto da fé. Então, nesse sentido, a metafísica tradicional, ela perde espaço, porque ela tinha Deus como objeto de conhecimento. E nós trazemos, então, a metafísica para o âmbito da razão prática, para o âmbito da ação. Então, eu não tenho conhecimento de Deus, mas ele é uma crença, uma fé. Eu acredito nele porque acredito que a minha razão pode ser conciliada com o meu trabalho empírico no mundo como ser da natureza. Ou seja, eu posso ter a minha moralidade garantida como possível, se eu tiver fé, crença nesse ser superior que criou tudo. Então, veja que esta solução do Kant, ela é muito básico para os modernos. Os modernos não ligam muito para a ideia de saber quem é Deus. Basta para os modernos saber que eles podem crer na possibilidade do universo ter que ser alguma coisa que concilia razão e natureza. Senão, o universo seria alguma coisa onde não permitiria uma máxima moral racional se efetivando. Então, Kant é, de certo modo, um filósofo otimista se nós entendermos que ele desloca a noção de Deus para o âmbito da razão prática. É isso.